Era velho, temos aqui de volta e hoje estamos aqui para mais um vídeo aqui no nosso canal Bom, e hoje o Caio tá aqui, bom, Caio ali ó, 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 Caiozinho E bom, a gente vai comer agora, vamos lá para a nossa refeição Bom galera, então vamos esperar a nossa refeição aqui, né Caio? Caio, não tô não, então, pior que eu tô mesmo Tá, olha lá quem tá lá Tá indo para vocês Caio, gritou Tala Tira Eles estão, eles querem ver você, como você é Nossa, Caio Ó, ó lá, ó lá onde o gurizinho já tá O que o gurizinho já tá Cacarrão e caixa. Bom, galera, vamos todos a almoçar aqui. Caio já está ali com a sua refeição. Caio de late. Caio está tentando parar o vídeo. Maio mes. É maionese, Tavinho? Hum? Maionese? Não. Vem aqui, meu cubiquinho. Vem, mamãe minha. Vem aqui. Para, Caio. Pode ir. Olha, que delícia. Você está filmando a gente comer mesmo? É. Primeiro só você, porque eu tenho vergonha. Você não tem vergonha em nada. Pode, Linho. Eu vou pegar o clima. Meu Deus. Só está mostrando você agora. No momento exato. Olha aqui, galera. Olha aqui. Com o qu grande. Hum. Veja 못. Veja. 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 Depois vamos fazer o que galera? Brincar de que? Explodir vocês. Bem, você guardou o banco imobiliário? Uhum. Tem que guardar, todinha as pecinhas pequenas. E você, depois guarda aqueles de montar também, tá no seu quarto? Tá bom? Guardou? Bem bom. Bem bom. Bem bom. Até que fim, né? Pai, amo. Tchau, comida. E o bú também, espumão. Também quero comer. O que é o meu? Youtube? Aqui ó. É. Caio disse Vai, vai Que merda, pode ser meu rosto Vejo que eu não tô aqui, tá Eu fui embora, tchau Nossa, minha língua é grande, hein Caio, você não tá em um espelho, você tá em um canal Eu não gosto de vocês Nossa Agora todo mundo quer Agora todo mundo quer A você, hein Ixi, a roupa espeta do vinho É do queiminho Do queim? Ela pensa que é um boneco de novo É um boneco que se mexe Caio, eles tão ouvindo só voz Né, galera? Eu não tô nem aí O que você não quer mostrar é o rosto? Deixe bastante like assim, ó O like não adianta nada, galera O like é o que vocês quiserem, tá? O que você acha que é o rosto? Já? O que você acha que é o rosto? Vamos, galera! Tchau! Tchau, Caio! Tchau! Vem longe daqui, vem longe! Já sei o que a gente vai tentar! Vamos despegar, não, Caio! Olá, Caio! Olá, Caio! Espírito na música! Caio! Espionamos o Caio! Tem que ser mais inteligente! Espionamos o Caio! Nelo, cadê você? Espionou o Caio! Última ideia! Vamos tomar coca, galera! Pega o copinho do Clássico, pega o nome! Deixa eu ver se é esse aqui! O que você quer? O que você quer? O que você quer me escurriar? O que você quer me escurriar? Não, deixa pra lá! Vamos tomar uma coca, então! Dá um pouco do Clássico aí para o Caio também! Hã? Caio! O Caio também quer? Sim! Bom! Bom! Bom, já comemos a refeição. É um pouco de uva. É, né? Bom, a gente já fez a refeição, já fez a espionação. E agora estamos para beber suco de um, que não, na verdade, é um pouco. É um pouco de 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 um pouco. É um pouco de um pouco de um pouco de um pouco. Vamos acabar mesmo. O TNT é três dias, ó. Estaputado lá em barriga. Poxa, que pesada, tá bom? É, tem que ser comente. Tu comeu? Comeu. Já tá bom, né? Tá bom, né? A neném também comeu um pedacinho. Já o quê? 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 Não é igual. O que eu gosto é desse jeito. Tá bom, tá? Eu tô comente. Eu tava cuidando aqui do que vem, não é? Ah, aquela da aguinha. Eu gosto de jogar bem. Eita! Vou pegar, vou pegar. Eu vou voltar. É, ó. Vamos brincar de carro. Levanta! Uhul! Andando de carrinho! Pim, pip, pip! Dois bebês. Dois bebês, galera. O quê? O quê? Os outros já comeu? Já comeu? Já. Faz hora. Vamos ver. O que você já comeu? Não. Você comeu mesmo? Uhum. Você toma coca? O que você já tomou? Coca também? Uhum. Não vi que tomei nada, hein? Vixe. Cadê o outro neném? Vai estragar o que? Vai estragar o que? Vai guardar. Coloca a tampa. Coloca a tampa. Coloca a tampa. Tá. A gente tava brincando com a imobiliária. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Então é isso, galera. Um abraço até o próximo vídeo.